coisa. Bom, galera, outra coisa que aconteceu também é que assim, galera, GTA 6 ele existe, né? A gente já teve um trailer, só isso, mais nada. São assuntos recorrentes, né? Ubi, GTA, qual que é o outro? É... EA? EA, toda semana tem alguma coisa, né? Recentemente o Playstation tem feito bastante besteira, temos de novo aqui. Mas o GTA 6 não tem mais nenhuma informação, absolutamente nada sobre o GTA 6. E aí o que acontece? O trailer do GTA 6, que saiu ano passado, vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano o trailer, agora em exemplo, né? A gente tava com quatro horas fazendo uma live de vídeo do trailer. Exatamente. O trailer saiu, vai fazer um ano, e aí isso deixou os fãs calmos por um tempo. A calma já acabou. Tá todo mundo maluco por qualquer outra coisa sobre, né, o GTA 6. E aí um maluco, aí a galera falou que ia sair insano, né? Um cara brotou lá na frente da Rockstar Games. Ai, isso foi banheiro. Meu Deusana. E filmou lá dentro pra ver alguma coisa, aí a gente bota as imagens pra gente ver, olha só o que que ele encontrou. Esse vale o react agora, né? Antes do bloco de react. Tem som, não? Não, não, não. O som é a música do GTA 6. Olha isso, tá? Olha isso. Essa é a frente da Rockstar North, né? Aí dá o play aí pra gente ver. É só um prédio, tem nada de mais. Aí o cara foi ali, olhou, deu o zoom e o que que ele viu? Ele viu ali um pôster do GTA 6, da imagem que a gente já viu, né? Correto. E essa é a notícia, é um pôster só. Não, não, calma, não. Aí o povo foi fazer o trabalho investigativo. E eles investigaram que outros stalkers da Rockstar viram e mexem e voam aí e fazem isso. E que há dois ou três meses atrás não tinha esse negócio aí na frente. E agora tem. Então o povo já tá como? Empolvorou. Vai, vamos mostrar alguma coisa. Vamos mostrar o trilho, tá chegando. Tá chegando. E vocês achando que a que a Rockstar não trabalha no marketing. Ela trabalha. De forma silenciosa. Deixa eu colocar um pôster aqui que eu sei que esses trouxas vão vir aqui. É isso. Pô, os caras deixaram essa coisa e, irmão, tira um print lá daquele negócio que ele botou, cola na parede aí da sala, que já já viram notícia essa porcaria. Cara, vocês lembram de um negócio que o pessoal especulou que era tipo umas skins do GTA, eu não lembro, mas que tinha assim, formava o número 6 atrás e a Lua e o pessoal foi atrás da fase da Lua. A fase da Lua tava correta? Não, a fase da Lua tava correta. A data não tava. Entendeu? A data não tava. Só que também só essa semana, isso aí é doideira, porque realmente virou notícia, o povo tava louco, fazendo essas especulações, porque porra e tal. Porque assim, ó, vamos lá. Cara, é tipo assim, é literalmente um pôster de uma imagem que a gente já cansou de ver, dentro da Rockstar. O quê? O que tem ali? Mas que nós não tava ali outro dia, entendeu? Entendeu? Vai te lascar, cara. Porra. Porque se eu vou olhar só, se fosse uma outra imagem nova... Eu concordo, que loucura, mas é outra imagem nova. Aí, porra, legal. Não, é a mesma imagem. Não, mas a loucura disso é o seguinte, tem muitas coisas interessantes, antropologicamente, pra gente avaliar disso aí. A ansiedade, né, do ser humano com GTA. Tô ansioso pra ouvir agora. Você tem minha atenção. Antropologicamente. É um estudo humano, GTA. Do comportamento humano. Diga-me. Estou ansioso pra ouvir as suas... Não. Incríveis palavras sobre... Que empresa faz você ir lá na frente... Detalhe, tá? Ó, ó os detalhes. Qual? Não tinha um segurança ali falando, ô, não... Não, não se aproxime. Não, quando mostrou eu pensei assim, esse vidro deve ser blindado, não? Porque o tanto de doido que deve ter ali... Então, é... Você tava na rua, eu sei, mas assim, às vezes você pode estar na rua, mas se você estiver filmando algo dentro, às vezes você pode ter um segurança falando, não filma, entendeu? Pode, pode, pode. Ó, não filma, não faz... Mas não tinha ninguém falando nada ali. Ou seja, eles colocaram o pôster num lugar que eles sabem que a galera vai pegar pra filmar. E eles sabem que vem uns stalkers ali. Então, eles sabem que ia ter repercussão. Ah, o Rockstar sabe. Jogar a isca. Gente, mas assim, ó, só me tira uma dúvida. Qual é a localização dessa sede aí da Rockstar? Rockstar, North, né? É Nova York? É, Nova York é o principal escritório deles. Porque assim, olha... Ah, não se pergunte. Porque pra esse... Porque o que o Mika tá falando, pra fazer um pouco mais de sentido, tinha que ser num lugar que tivesse uma certa movimentação. Da ponto de alguém pensar assim, não, nossa, vamos colocar esse pôster porque alguém vai passar e vai ver, né? Se for num lugar isolado, porque comparando com a Netherrealm, por exemplo, a Netherrealm lá em Chicago, ela fica num complexo de galpões. Só vai lá quem realmente vai ter que entrar pra acessar um dos galpões de empresariais ali, né? Tipo, só consegue acessar, né? É, não é como se o público ficasse passando assim na frente e ficasse especulando. Quando fui na Treyarch, a Treyarch é tranquila de você passar na frente dela, sabe? Então, mas por isso que eu tô perguntando. A Rockstar fica onde? Ela fica com acesso fácil à rua? Ela fica dentro de um complexo? Ela tem... Esse é um ótimo ponto, realmente. Porque, por exemplo, a Blizzard... A Blizzard também não dá. É, não dá. É isoladão. Isoladão. Ali e tal. A Ubisoft, ela tem vários escritórios. Tem escritório mais isolado e tem escritório mais assim no meio da rua. O de São Francisco eu já fui, na Ubisoft de São Francisco. E é pique esse aí. Ele fica no meio da rua, certo? Assim, na calçada. Na calçada você consegue ver o interior. Então, esse é um dos escritórios da Rockstar. Ela tem vários. Ela tem escritórios em Diego. Ela tem escritório em Nova Iorque. É, em Londres, né? Tem o principal em Londres, Reino Unido. Ela tem várias escritórios, várias equipes de ativação, né? E esse é um dos escritórios ali na rua que o cara passou, filmou. Mas é interessante, né? Outra coisa também que saiu semana do GTA VI... Ah, tá falando que esse que apareceu aí é na Escócia mesmo, que tá falando, na Escócia. Legal. Ah, esse é o da Escócia, né? Esse é o da Escócia. Boa, boa. E aí, o que saiu essa semana também é que informações internas lá falaram que o Sam Hauser ficou putaço quando vazaram as coisas do GTA VI. Todo mundo sabia daquele vazamento grande? Claro. Mas ele ficou putaço quando o Jason Schreier revelou a data que ia ser revelado a revelação 3. Lembra? Lembro. Foi uma noite... A revelação da revelação. Foi a revelação da revelação. Ele falou que quando vazou e quando o Jason Schreier publicou e que esse vazamento foi um vazamento inter... Alguém da Rockstar que vazou pra ele, ele ficou puto e ele falou vou mudar essa data só pra foder com esses caras pra estarem errados. E aí a galera falou pô, cara. A gente já fez tudo, já marcou tudo direito. Não vou mexer essa porra. Mas tu vê que eles ficam... Eles veem essa merda e eles mexem mesmo. De birra. Eles fazem de birra. É porque a Rockstar é uma empresa... Aliás, pegaram o Cardosão. Esse daí, galera, esse escritório que vocês viram é na Escócia. Mas a Rockstar tem escritório em Nova York. Só pra efeito de informação um dos principais escritórios inclusive em viagens. Tem no Canadá, não tem? Ou tu doido? No Canadá, acredito que não. Mas eles têm em Nova York quando tem viagem de imprensa quando eles convidam pra ir lá fazer entrevista e jogar. A Rockstar? É em Nova York. Então, quando isso acontece, né? Quando isso acontece... Cara, que é um GTA 5 por incrível que pareça acontecer. Rolou, rolou. Aí é lá em Nova York, que é um dos principais. E o escritório de Nova York ele fica meio que na rua, assim. Parecido com esse da Escócia aí, né? Agora, na Ubisoft quando eu fui em São Francisco é bem parecido com esse. É assim, de vidro por fora você consegue ver coisas internas. Mas me chama a atenção que não tem nenhum segurança pra falar Ô, não filma aqui. Você tá muito perto. Você tá filmando coisa interna. Não, não tem ninguém. Eles deixam. Parece até que é de propósito. É um pôster só, né gente? Entendeu? Aí é um pôster. Que a gente já viu. Que a gente já viu. Aí daqui uma semana se eles trocam o pôster botam a Lúcia lá na prisão Nossa, mudaram o pôster. É a Lúcia na prisão. É isso aí. É loucura, pô. É loucura. Não, aí vão achar quantas barras tem na imagem que aí junto com a data do calendário vão falar assim ó, vai ser daqui a 36 dias. Exatamente. 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 Obrigado.